TV Rio Preto, em Ulaí, canal 13.1 Digital. Hoje é sexta-feira, muito boa tarde pra você em casa, no trabalho, nas redes sociais. Final de semana chegou, hoje são 30 de outubro, faltam 63 dias pra terminar o ano, faltam 16 dias para as eleições municipais. Olha, e hoje é dia do balconista, dia do comerciário e dia do fisiculturista. O Jornal da Cidade tem o oferecimento de aras carimãs. Nós começamos muito bem, com a graça de Deus e com o apoio do presidente Valdivino Guimarães. Nos encontramos, novamente, sempre digo que não sou melhor que ninguém, mas trabalho com os melhores e procuro ser melhor a cada dia. Agora vem comigo. Olha, tem muita novidade hoje, é aqui, porque começa agora o Jornal da Sua Cidade. Olha, vamos aí às notícias. Um homem de 43 anos foi preso pela polícia militar após a filha dele, de 5 anos, que possui autismo, ser localizada sozinha, andando na rua em plena madrugada. Obrigado. Obrigado.